Música 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 O povo tá de mara, ó, ó Só o que você vai ver pode esparrigar É um pedaleiro, a noite é ladrão Nem a tarde não pegou, despreste a cabeça O mundo é muito na despeita, é outra vida Agora o que pesou, não viu do bigote O que perderá na cena, atitude sempre pobre Pesadeiro do sistema, não é de choque Se muda os pedaços, continua aí É um pedaço, é um pedaço, é um pedaço É um pedaço, é um pedaço, é um pedaço Aqui na força todo se busca, faz esporte Pela soltilha, minha palma é uma ferida Se simpatia, sua sinfonia, para por aqui não se vê É um pedaço, é um pedaço É um pedaço, é um pedaço É um pedaço, é um pedaço E é um pedaço, é uma das coisas É uma das coisas premièremente Porque direito com o Banas Evalidão Ela fazia bem grande Всё ensino Há mencionado que vive em peraço Há mencionado que vive em peraço A mínima nunca faço A mínima nunca faço, não Quem lembro Quem mandou ánimo, não Ouça machucar a dor A mínima nunca faço, não Você mandou ánimo, não Nem os tourantes são Alguém precisa Pralleram o cachorro Pra ver, eu sinto Hoje em vier Juntos e misturando Unir os maluco, ó, luta do conjunto, ó, favor do trabalho Pranto na batida, pronto pra gravir na música Apagar a gai do ar, o som diferente de por dentro vai tocar A cura, a cultura, a vivência, a salar Camina, amor, clama da Deus, deixa o ar Espere um instante, refugim, gangue, brilho não semante É o bravo ambiente que vai sempre em frente, ideia semelhante Pranto no futuro, passado no presente Só é tirada, só se faz entender Pranto na noção, diga-tira muito pra ceder Pra ter que não é igual, música é nossa vida Não importa onde for, pode determinar Espera aí um instante, refugim, gangue, gangue Poteava o natural, beijou, gangue, gangue, gangue Pedir pra espelhar se fulminando e você vem aí Tem muito ti, 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 tem muito bla, bla, bla Sem fogo pra atirar, prepare a unidade Prepare a animar, ah, ah, nós vamos ver, go, lá Música 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 Música